Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10 e com ele eu vou Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10, meu governador Tarsísio me leva Primeiro ano Tarsísio, Bolsonaro vem depois Governador é 10, presidente é 22 Primeiro ano Tarsísio, Bolsonaro vem depois Governador é 10, presidente é 22 Tarsísio eu voto 10, Bolsonaro 22 Ó, tem que decorar Tarsísio eu voto 10, Bolsonaro 22 Tarsísio, o mais preparado e confiável pra governar São Paulo Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo é o meu destino Minha família que me deu minha bagagem Deu valores, fé em Deus pra essa viagem Já estudei, tive fada, me casei e veio mais Com meus filhos entendi meus ideais Até na guerra fui pra defender a paz Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil de sul a norte Construí, transformei, levei água, dei transporte Vivi por todo esse país de gente forte Graças a Deus, de muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando Olhando pra frente, andando com fé Eu sou Tarsísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais e é isso que a gente quer Vem aqui a gente junto vai ser diferente Coração bate forte no peito pedindo mudança São Paulo minha terra, meu povo renasce a esperança Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10, meu governador Tarsísio me leva Na hora de votar, atenção Primeiro é no Tarsísio, Bolsonaro vem depois Governador é 10, presidente é 22 Tarsísio eu voto 10, Bolsonaro 22 Ó, tem que decorar Tarsísio eu voto 10, Bolsonaro 22 Tarsísio, o mais preparado e confiável pra governar São Paulo Tarsísio, a gente que sempre inovou Tá pronto pra renovar A gente que sempre sonhou Já pode voltar a sonhar A gente sempre realizou Tá mais do que pronto pra realizar Pra realizar Pra realizar Primeiro é no Tarsísio, Bolsonaro vem depois Governador é 10, presidente é 22 Tarsísio eu voto 10, Bolsonaro 22 Ó, tem que decorar Tarsísio eu voto 10, Bolsonaro 22 Tarsísio, o mais preparado e confiável pra governar São Paulo Portamente Sinto É 13 o meu governador É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 É 13! ingredients prep do pedreiro É 13 cantor É 13, lavadeira É 13, gassu é 13 Componta banha no quê? É 13, é 13, é 13 Até o indeciso tá gritando Adade é o meu governador Acende a luz no interruptor Tem o trabalho do Tarcísio Quando a gente exporta aquilo que plantou Tem o trabalho do Tarcísio Quando tem estrada e trilho para o trem Tem o trabalho do Tarcísio Água no Nordeste, no aeroporto tem Tem o trabalho do Tarcísio Cabrabão esse aí Vem, 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 oh vem Adade Que nosso São Paulo quer mudança de verdade Vem, 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 oh vem Adade Que a nossa gente quer mudança de verdade Do litoral a capital, também do interior É Lula presidente, Adade governador Do litoral a capital, também do interior É Lula presidente, Adade governador Tarcísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarcísio é 10 e com ele eu vou Tarcísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarcísio é 10, meu governador Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo é o meu destino Minha família que me deu minha bagagem Deu valores, fé em Deus pra essa viagem Já estudei, tive fada, me casei e veio mais Com meus filhos entendi meus ideais Até na guerra fui pra defender a paz Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil de sua norte Construí, transformei, levei água, dei transporte Vivi por todo esse país de gente forte Graças a Deus, de muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando Olhando pra frente, andando com fé Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais e é isso que a gente quer Na hora de votar, atenção Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois Governador é 10, presidente é 22 Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois Governador é 10, presidente é 22 Tarcísio eu voto 10, Bolsonaro 22 Ó, tem que decorar Tarcísio eu voto 10, Bolsonaro 22 Tarcísio, o mais preparado e confiável pra governar São Paulo Ele é uma estrela em São Paulo E a esperança no Brasil O nosso povo tá feliz Com essa parceria que surgiu Vamos todos juntos dar as mãos Em uma só voz vamos gritar Pelos quatro cantos de São Paulo Que chegou a hora de mudar Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo é o meu destino Minha família que me deu minha bagagem Deu valores, fé em Deus pra essa viagem Já estudei, tive fada, me casei Veio mais com meus filhos, entendi meus ideais Até na guerra fui pra defender a paz Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil de sul a norte Construí, transformei, levei água, dei transporte Vivi por todo esse país de gente forte Graças a Deus, de muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo Caminhando, olhando pra frente Andando com fé Eu sou o Tarcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais E é isso que a gente quer